Bora lá Basta o ponto de ruptura e a fraqueza se revela Sobre as cenas tão hostil nesse quadro de novela Não espera brista na tela, mesmo a vista da janela Realidade tem graça tão bela, se orgulho dela Dinheiro move tudo, é o meu redor No olho do furacão, antes nem existe a alteração de cirurgia O idoso é chefe, a visão menor Os presos do B.O. te dá melhor disposição que a academia Responsa é responsa, ramele o karma de desmontos Inimigo monta em cima, a vida ensina como conta Nessa selva de concreto, faltam os peixes, umas nonças Eu digo e refiro o parceiro na rumo, lhe encontras Prontos pro combate, o peso no mic segue Se eu falei que é peso, é peso mesmo, eu quero ver quem pegue Vamos ver se o check ataque, o pesadelo do Fred Mãe me arruma, sexta-feira é treze, vamos amar via rei O que passa? Não passa nada 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 Diga não, diga não, forte no LIBK Sabe o homem que cantava? Foi muita treta com a caneta Intensifica essas palavras que eu faço Ô cabrô, não passa nada Três e oitenta, fomão e a cilata O dividendo e o dividado Com o nome é soja na praça E o resultado é isso daí Aumenta o dólar, o euro A gente vive com soja, drogas e aipim Spoice de que o seu melhor, não seja o pior E a só corte as peças desse jogo de dominar Meu cérebro é incalculável Subensumável, indomável Sem deixar meu egg inflável Valeável, quando tem que ser Vai ser me crescer Quem não proceder Observe em HDTV É terra tipo um ET pra trazer Essa é porra da rede espelha pra TV O que passa? Não passa nada 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 Entenda Fiz revolução com baixa renda Demônio no imposto e vienas encomendas E assim como eu e o emite, eu sou minha própria lenda Sem pula ou receita, quer aprender? Então aprende, é difícil Sem estudo fundamental, isso não é normal Vale nem o real, cadê as merenda? A fita agora é tese concacional Com a senhão pra federal, mas sem sentido ninguém tenta, compreenda Assim que ele se quer, não seja outro Zé Seja um homem e conquiste sua mulher A firma tá de pé e é assim que nós trampa Bota, chate, bomba e dão tom O que passa? Não passa nada 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 Ae, na verdade que o bagulho é louco Ae, na verdade que o bagulho é louco Obrigado.